Tanguinho Vai passear, hein, paiinho Ei, paiinho Tanguinho Ele O homem que toma conta do Tanguinho Tanque, Tanguinho, Tanguinho Tem que respeitar Respeitar o que, mulher? Respeitar ninguém E ela, toda pronta aí Quem chegou? Quem chegou? O Gera Gera samba Gera samba Tchou, tchou, tchou Tchou, tchou, pá Tchou Não é forte não, viu? Hoje é domingo, vem devagarinho Olha, é da picanha, o povo Reza o Pai Nosso, tenha fé em Jesus Aí a gente encontra o Latang, o Tanguinho Latang, o Tanguinho, cadê? O Tanguinho tá em casa Roy Roy Olha pra cá, Roy Macacos me mordam Para nada, continua Chefe é chefe, né, pai? Oi, Roy Ei, Roy Macacos me mordam, vai beber não hoje, Roy Roy vai tomar no Tanguinho, sabe? Fica louco Vamos ao Texas Bora lá, Las Vegas, Roy Isso aqui é o quê? Tá cantando aonde? Diga Você tá cantando Olha, mulher É você, mulher É você Chega aqui na casa da picanha Vem o dono ali, viu? Não venha forte não, viu? Venha devagar Cuidado os carros, rapaz Asturco Tacou Júnior tacou Asturco